É galera, vamos que vamos, estamos que estamos pra mais um vídeo pra você que é leão de verdade Vim falar hoje dos contratados, do contratado do Vitória, Américo, aí vem o João, que jogadores são esses? Gente, vou ter calma, vamos ver o histórico dos jogadores da segunda divisão Vou dar só um exemplo, que eu lembro rápido aqui, Mateuzinho, tava querendo se aposentar Olha a inspiração que o Vitória deu pra esse time, pra esse jogador Se eu não me engano, Zé Hugo Quer dizer, jogadores que se doaram, por quê? Porque o Vitória deu chance a eles Então vamos, se o trabalho tá ruim, vamos brigar, se retar, falar Se o trabalho deu certo e estamos tentando fazer um novo trabalho Se esse fruto desse trabalho que tá sendo agora der errado, vamos reclamar Tá entendendo? Então vamos bater um pouquinho só de paciência pra que não venha, né? Atrapalhar o ambiente agora no momento que seria uma coisa legal, não, não vou mentir Não seria uma coisa que seria aplausível É galera, então vamos que vamos pra mais uma notícia pra você Que é né, o que é Vitória de verdade, então Boa galera, o Vitória encaminha o empréstimo de Mateus Bidu do Corinthians É galera, o Vitória encaminha o empréstimo do lateral esquerdo, Mateus Bidu Junto ao Corinthians, é o jogador de 24 anos Tem contrato com o Clube Paulista até o fim de 2025 E se acertou, se confirma, fica na toca do leão até dezembro de 2024 Tá vendo como é bom? Ah, é de Corinthians, meu irmão Ah, mas o Américo Corinthians, sim, é de um time do Corinthians Tá entendendo galera? Então botei paciência O Atlético tem 38 jogos pelo Corinthians e este ano fez um gol Além de dar uma assistência, o lateral esquerdo não está nos planos de Mano Menezes para 2024 Fato é que o caminho para acertar com Vitória é certo Mateus Bidu chegou ao Corinthians no fim de 2022 Com a missão de substituir Lucas Piton vendido ao Vasco Sem conseguir render o esperado Ele alternou titularidade com Fábio Santos na equipe durante todo o ano Aí bem, Américo, o que é que vamos falar? Meu, deixa eu ver aqui que depois a gente vai falar mais aqui, viu? É galera, na ocasião do contrato O Corinthians adquiriu 20% das direitos econômicos do jogador Mateus Bidu Junto com o Guarani, o valor não foi divulgado pelos clubes Mas ficou entre 1.500 a 2 milhões Se Bidu alcançasse o caixa de estipulado No início do contrato, o Timão teria que pagar aproximadamente 5 milhões Por mais 50% dos direitos autorais do lateral Mas a meta não foi alcançada Revelado pelo Bulgri, o lateral esquerdo também defendeu o Cruzeiro Na temporada passada pela Raposa Mateus Bidu tem 39 jogos e balançou as redes 3 vezes Lateral Bidu Eu vi aqui que ele jogou no Cruzeiro e no Corinthians O Vitória tá subindo agora Boa contratação? Boa sim Parabéns Boa A primeira contratação, eu não diria de piso A primeira contratação que a mostrou pro Vitória Vem sim Pra pegar jogadores bons do Corinthians, gente Vitória hoje pega jogadores do Corinthians da primeira divisão atuando Gente, eu vou dizer uma coisa Meu pai quando treinava o Triunfo, o Futebol Clube Lá de Cajazeiro ele pegava um menino que era reserva de outro Coisa de baba de várzea, né? E chamava e dizia, olha Eles te jogaram como ruim, eu vou te pegar como bom E a gente ganhou vários campeonatos em Cajazeiro a 11, que é da época pode até chegar e falar aqui Então, o que é que eu vou falar? Se ele foi jogado como ruim lá, ele vem e faça o papel dele aqui e faça o gol em cima do Corinthians Ele vai fazer o gol em cima do Corinthians E parabéns! Gente, olha a dimensão Hoje a gente contratou um jogador do Corinthians Parabéns galera Gente, deixa trabalhar Vamos ter calma Tá bom? E seja bem-vindo, Bidu Valeu galera Força! Curta, compartilhe, se inscreva E veja o próximo vídeo Valeu galera! Eeeeh